Fala pessoal, tá começando mais um vídeo do canal, hoje eu trago para vocês o 18º episódio da gameplay de Geopolitical Simulator 4. Eu queria falar para vocês ativarem o sininho para receberem os vídeos dessa série em primeira mão. E uma outra coisa, essa semana eu fiz um vídeo de um jogo de sobrevivência muito interessante, que eu vou deixar o link aqui no card para vocês darem uma olhada e também na tela final do vídeo. Eu vou começar esse vídeo indo para a indústria, para a gente isentar de impostos algumas áreas que eu considero estratégicas para o futuro, como o setor de veículos elétricos, que obviamente são bastante estratégicos para fazer a economia crescer e também para diminuir a poluição. Também vou isentar a área de robótica e também, logicamente, a área de software, lembrando que isentar esses setores vão ajudar a eles crescerem mais rápido. Eu também tenho que estatizar o setor de satélites e eu vou estatizar o setor de submarinos nucleares. Já que conseguimos avançar bastante em pesquisa nuclear, esse setor já pode existir se eu der subsídio. Agora eu vou criar uma agência espacial. Isso vai custar bem caro, porém, já podemos arcar com esse custo, uma vez que nosso PIB está bem grande. Eu tenho que gerir aqui nossas redes. Eu vou excluir aqui algumas redes que não dão resultados, para depois eu ter agentes para criar novas redes. Eu vou criar uma rede de espionagem industrial na Ucrânia. Eu também vou criar uma rede de espionagem industrial na Coreia do Norte. Vou criar uma rede de espionagem industrial na Índia. E eu vou criar uma rede de espionagem industrial no Canadá. Depois eu aumento a quantidade de agentes. Aqui na EITREA a gente tem uma questão esquisita. O crescimento está em 4.81. A gente tem um excesso de 19.17. No entanto, alguns dados estão estranhos. O desemprego está crescendo e o PIB per capita está caindo. E isso mesmo com a EITREA crescendo bastante nos últimos anos, assim como o Digibute. Outro indicador estranho é o indicador de pobreza. 92% da população está abaixo da linha de pobreza, o que é muito esquisito. Eu vou cortar os gastos na área do trabalho para conseguir remanejar parte do orçamento. Vou abaixar aqui a taxa básica de juros porque a nossa inflação está em 1% e essa pode ser a causa dos indicadores estarem estranhos. Eu vou cortar o imposto de renda das pessoas mais pobres, vou deixar em 2%, como é no Digibute. Isso pode ser que ajude a melhorar principalmente a pobreza na EITREA. As ações que eu tomei acabaram causando protestos e eu vou repelir violentamente para acabar com isso rapidamente. Conseguimos dispersar os manifestantes e acabamos com esse protesto. Vou recrutar aqui mil comandos porque estamos sem nenhum comando na EITREA e pode ser que no futuro a gente precise usar. Aqui no Digibute vou regular a contracepção, vou colocar em promover para reduzir a taxa de natalidade. Eu tenho que autorizar as saídas do território, já que na crise da Somália eu proibi as saídas e é bacana deixar um país um pouco mais livre. As medidas que eu tomei geraram protestos, vou tentar repelir aqui rapidamente. Estou enviando aqui as tropas para acabar com esse protesto e agora é só esperar. As tropas já chegaram e acabamos rapidamente com esse protesto. Aqui eu tenho poucas tropas, já enviei todo mundo e é só esperar também. Restou só um grupo, vou atacar aqui e agora sim acabamos com esse protesto. Como a Somália agora faz parte do Digibute e a Somália é um lugar muito seco, eu vou aumentar o orçamento para lidar com seca. Eu também tenho que aumentar o orçamento para tratar água, já que não tem muita água na Somália. E eu vou aproveitar para aumentar o orçamento de reciclagem. Isso também vai aumentar a minha popularidade. Passou aqui a estatização de alguns setores e agora eu tenho que dar subsídio fazendo aquela velha manobra que eu usei bastante aqui no canal para o setor passar a existir. E agora eu vou retirar aqui os subsídios rapidamente e os setores já vão estar existindo com esse velho truque. E o que é interessante seria eu manter o subsídio para o setor de satélite. No entanto, isso é muito caro. Conseguimos dominar a fusão nuclear no Digibute, isso que dá uma grande vantagem para o Digibute, já que a fusão nuclear é uma fonte de energia muito eficiente. Vou recusar patentear a fusão nuclear para o Digibute manter essa vantagem. Aqui na Eletreia passou a lei do Imposto de Renda e o crescimento da Eletreia aumentou um pouquinho porque eu abaixei a taxa básica de juros, que agora está em apenas 10%, foi um corte pela metade. Vou reduzir também a taxa básica de juros. Aqui no Digibute vou deixar em 15%, depois pode ser que eu aumente, dependendo de como vai estar nosso crescimento. Portanto, temos uma célula de espionagem operacional na Coreia do Norte. Vou colocar aqui 100 agentes para garantir que ela vai funcionar bem. Fazer o mesmo com as células que forem aparecendo daqui em diante. Passou a lei para promover a contracepção e agora temos que investir em saúde. A nossa taxa de mortalidade infantil é bastante alta e também o número de pessoas soropositivas é alta no Digibute. Por isso, vou investir em prevenção e vacinação e na luta contra o HIV. Também vou investir no orçamento máximo em maternidades para ajudar na questão da mortalidade infantil. Outra coisa que também vai reduzir a nossa mortalidade é construir mais 10 maternidades e distribuir em todo o território. Ficamos um pouquinho mais popular com esses investimentos, mas não foi muito. Criamos aqui a Agência Espacial e agora é só aguardar alguns dias para existir de fato nossa célula de espionagem industrial da Ucrânia está operacional. Vou investir agora em educação para ficar mais popular e para reduzir a nossa taxa de analfabetismo. Outra coisa que eu também vou fazer é mexer em algumas áreas que vão impactar na área de pesquisa, como é o caso desse investimento em classes para alunos excepcionalmente dotados. Também vou investir em aulas de reforço e em cursos por correspondência. Acho que agora eu consigo ficar 100% popular. Deu certo, estou popular. O crescimento melhorou aqui no Digiboot e aqui na Eritreia a inflação não está subindo e por isso eu consigo reduzir mais um pouco a taxa básica de juros para chegar em 5% e para levar ainda mais nosso crescimento. Estou colocando aqui 100 agentes em cada uma das redes que eu acabei de deixar operacional nos países. E agora é só esperar chegarem os resultados. Vou privatizar o setor de energia de biomassa e eu também vou privatizar o setor de energia hídrica. Isso porque são áreas que representam pouco da nossa matriz energética. Aparentemente foi mal recebido essas privatizações e temos vários protestos. Vou ter que lidar com esses protestos. Vou começar aqui por essa cidade, onde temos poucos soldados, mas é fácil de acabar com os protestos aqui devido ao jeito que a cidade é. Vou cortar aqui porque são muitos protestos e vai levar muito tempo para eu acabar com os protestos e daqui a pouco eu volto. Acabei com boa parte dos protestos, temos aqui ainda alguns focos de protestos, mas já está mais fácil de acabar com eles. Vou enviar aqui então os policiais e só com eles eu já consigo acabar com esses protestos aqui na Somália. Tenha esse convite para renunciar que eu vou recusar. Vou dar uma olhada nas finanças, acho que tem algo errado. Nosso orçamento bugou, a gente perdeu um monte de superávit rapidamente e eu não fiz nada que justificasse isso. Vou ter que investir em internet para tentar salvar aqui e continuar no governo de Shibuchi. Vou colocar aqui 50% da estrutura em todas essas três áreas para ver se eu consigo ficar no governo, se eu ficar 100% popular novamente. Isso vai impactar bastante no crescimento, porém não tem outra saída. Esqueci a telefonia móvel, vou deixar em 80%. Olhando aqui de novo o nosso orçamento, nas finanças não tem nada que justifique essa queda do orçamento. No entanto, olhando aqui, reparei que em habitação a quantidade de moradores de rua caiu rapidamente sem eu fazer nada. E também nosso índice de pobreza caiu muito rapidamente sem eu fazer nada para isso acontecer. Então, certamente isso é um bug do jogo. Voltamos a ficar 100% popular com investimento na internet e agora eu tenho que combater esses protestos. Aqui na capital a coisa está mais feia, vou enviar os soldados. Eu vou cortar aqui e eu volto quando eu tiver acabado com os protestos. Voltei, acabaram os protestos e o nosso orçamento voltou sozinho do nada. Realmente foi um bug do jogo. Vou criar aqui nosso programa espacial, que vai se chamar Nas Estrelas. Sou meio ruim para nomes, como vocês sabem. E a ideia é lançar um satélite, porque a gente não tem tecnologia para fazer nenhum satélite. Vou precisar fazer uma parceria com outros países. Vou colocar aqui o montante que vai ser financiado pelo Digiboot. Que o Digiboot vai ter que financiar a maior parte. Vou deixar em 96%, porque acho que 4% de financiamento a gente consegue com outros países. Está criado o nosso programa espacial, agora é só esperar um pouquinho. Aqui na Eritreia o índice de pobreza está muito alto, está em 98%. A inflação subiu um pouquinho e o crescimento está acho que 7%. E como nada está funcionando, eu vou investir em internet para ver se o crescimento passa aí dos 10%. E quem sabe isso tem algum efeito na economia da Eritreia. Aqui no Digiboot o crescimento está em 7%. E agora a gente vai investir em transporte. Eu não investi em transporte antes, porque o Digiboot praticamente não tinha nenhuma estrutura de transporte. Por isso, agora a gente está começando a ter e eu vou investir em transporte. Vou colocar aqui 5 estrelas em cada área. A única área que eu vou deixar com orçamento máximo é manutenção de estradas, porque já temos bastante estradas no Digiboot. As outras áreas, depois eu coloco o orçamento máximo assim que possível. Aqui na Eritreia o crescimento está em 9,19%. A inflação está próxima a 2%. O desemprego caiu drasticamente e o PIB per capita está aumentando. O índice de pobreza reduziu bastante e eu espero que isso se mantenha assim. Saiu aqui nosso balanço trimestral e temos um superávit de 35 bilhões e a reserva da Eritreia está em 62 bilhões. Vou colocar aqui a pensão de solidariedade da Eritreia em 300 dólares, igual é no Digiboot. Aqui no Digiboot o crescimento tem uma esticada, está em 13,89. E esse aumento no crescimento deve ser por conta das obras de infraestrutura que ficaram prontas. Temos aqui propostas de parcerias para o nosso programa espacial do Digiboot. Geralmente, nesse começo, as grandes nações dão propostas como os Estados Unidos, Rússia e China. Eu vou aceitar a proposta dos Estados Unidos porque eles têm mais tecnologia e também estão oferecendo mais grana. Reparem nos rostinhos verdes, significa que agora a gente tem condição de lançar nosso satélite na data programada. E agora é só esperar aparecer mais países dando propostas para fazer parcerias no nosso programa espacial, o que deve acontecer em algumas semanas. Agora eu vou investir em educação, vou construir aqui escolas de educação primárias, vou construir 50 e distribuir em todo o nosso território. Também vou construir 5 escolas de ensino médio e distribuir em todo o nosso território para atender todas as regiões. Vou aumentar os salários para igualar aqui e deixar todos os professores com 3 estrelas de salário em todas as áreas. O crescimento aqui no Digiboot está se mantendo em 13%. Na Eritrea, vou investir em internet para a gente aumentar nosso crescimento e passar de um dígito e chegar em dois dígitos de crescimento. Tivemos outras propostas de parceria e temos aqui 3 países, a Argélia, a Dinamarca e a República Tcheca. Na verdade, eu vou escolher aqui a República Tcheca, mas não faz muita diferença, já que eles não estão trazendo dinheiro e também não vai ter outras tecnologias. Do nada aqui, nosso crescimento no Digiboot abaixou para 9%, não entendi por que, não faz muito sentido, deve ser outro bug do jogo. Todas as construções de infraestrutura do Digiboot ficaram prontas, como vocês podem ver aqui, então não faz sentido o crescimento começar a cair agora. Até os portos e aeroportos estão prontos, eu não vejo sentido nessa mudança no crescimento. Vou investir aqui o máximo do orçamento em todas as áreas do transporte, agora está tudo pronto. Aqui na Eritrea o crescimento está quase em 12%, isso ajudou a reduzir os índices de pobreza. No Digiboot o crescimento caiu para 8,30%, também não vejo explicação para isso. Tivemos outras propostas de parceria, nosso programa espacial, eu vou aceitar a proposta da Estônia. E está um pouco complicado a gente conseguir chegar em 4% de financiamento de outros países. Nossa rede de espionagem da Coreia do Norte já está funcionando, eu vou aceitar que ela comece a agir. Vamos ter eleições no Digiboot, eu vou aceitar aqui as eleições que vão acontecer no ano que vem. Temos novas propostas de parcerias espaciais, eu vou aceitar a proposta da Hungria. Uma coisa interessante aqui que eu reparei é que o foguete vai ser lançado nos Estados Unidos. E vai ser lançado apenas em 2029. Vou mexer aqui no orçamento para ver se eu consigo aprovar esse programa espacial. Vou colocar em 97% o nosso investimento para ver se eu consigo aprovar. Vou alterar aqui e vamos ver. Não consigo aprovar ainda, vou tentar colocar em 98%. Também não consegui, mas vou esperar. Daqui a pouco eu volto aqui e acho que eu consigo aprovar esse programa espacial. Vou investir um pouquinho mais aqui de internet no Digiboot para ver se eu consigo frear a queda no crescimento do Digiboot. Meu objetivo inicial era crescer pelo menos 7% ou acima disso, mas acho que não vai dar. Vou alterar aqui o financiamento do programa espacial. Vou deixar o Digiboot financiar 99% do programa. Aí sim, acho que eu consigo aprovar o programa. Acho que agora está tudo certo, vou aprovar o programa para a gente começar logo a pesquisar. Beleza, agora é só esperar começarem a aparecer os resultados. Nossa célula de espionagem na Coreia do Norte foi abortada. A gente não consegue espionar nem a Coreia do Norte, mesmo investindo o máximo do orçamento do serviço secreto. Nosso programa espacial já está em funcionamento e agora é só esperar aparecerem os resultados. Não sei se isso vai ajudar também nas descobertas espaciais, mas eu espero que isso favoreça a gente. Aparentemente já temos toda a tecnologia para o nosso programa funcionar. E eu espero que a nossa chance de fracassar no programa espacial fique bastante reduzida agora que temos acesso à tecnologia de outros países. Aqui na Eritrea a gente está crescendo 11.62, o que é um ótimo crescimento. E o PIB per capita voltou a cair, não sei porquê. O Digiboot, o crescimento está em 7.92 e o PIB per capita vem subindo, já está em 2.908 dólares. A inflação no Digiboot está próxima a 5%. A nossa rede de espionagem da Ucrânia já está funcionando, vou provar a espionagem no Canadá. E agora vamos investir no meio ambiente. Vou colocar no máximo o orçamento para vários setores, desde combate à poluição química, o tratamento da água, coleta e reciclagem de lixo. Eu também vou investir em reflorestamento e em proteção da fauna e da flora. Isso vai ajudar a melhorar o meio ambiente do Digiboot. O crescimento do Digiboot está em 8.44, subiu um pouquinho e aqui na Eritrea o índice de pobreza da Eritrea estava caindo. No entanto, no final do ano voltou a subir. Saiu o balanço de final de ano do Digiboot e tivemos um excesso de 672 bilhões. E o crescimento foi de 8.44. A reserva de tesouro do Digiboot está em 1 trilhão e 512 bilhões. E a inflação ficou acima dos 5%. O crescimento para o próximo ano está em 4.64. Na Eritrea tivemos um crescimento de 11.63. E para o próximo ano o crescimento é de apenas 2.95. Vamos ter que investir mais em internet. A inflação está em 3.79 e o PIB per capita está meio que naquele sobe e desce, mas em tendência de alta. O excesso na Eritrea foi de 42 bilhões e 100 milhões. E a reserva de tesouro ficou em 77 bilhões. Bom pessoal, por esse vídeo aqui é só isso. Se vocês gostarem do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.